Séculos, os antepassados dos atuais coreanos emigraram desde a Ásia Central até a Península e ali se fixaram. Os coreanos tiveram Tangum, que reinou como padre fundador desde o ano 2333 a.C. A história antiga da Coreia teve três importantes reinos, Koguryo, Pekki e Shila, os primeiros a dominar a Península. Mais tarde, o reino de Shila unificou a Península no século VII. No século X, o reino de Shila deu lugar ao reinado de Koryo, que por sua vez foi suplantado pela dinastia Chosong no século XIV. Depois da Segunda Guerra Mundial, o país foi dividido. Seul, a capital da República da Coreia, há mais de 600 anos desde o período Chosong. Seul atualmente convive harmoniosamente entre o novo e o antigo. A cidade de Seul possui uma população de 10 milhões de habitantes, isto é, cerca de um quarto da população total da Coreia do Sul, que é de 43 milhões de habitantes. Seul é o centro político, econômico, social e cultural. Os coreanos, instintivamente abertos e tenazes, trabalham muito e com sinceridade. A Coreia tem passado nas últimas três décadas por grandes reformulações e muito progresso. Do profundo caos que viveu durante a Guerra da Coreia, aos dias de hoje, é considerada uma nação entre as dez maiores comerciais do mundo. Sua renda per capita, que era menos de 100 dólares há 30 anos, já alcançou os 6.500 dólares. Nos anos 60, com o desenvolvimento agrícola e industrial, a Coreia do Sul teve um grande arranque econômico, que foi mais tarde acelerado pelas indústrias química e pesada nos anos 70. A indústria de maquinas petroquímica e de automóveis se converteu em símbolo de uma Coreia industrializada. O crescimento da indústria têxtil estimulou reações em cadeia na indústria da moda, com consequente influência positiva no setor de calçados. A automatização ajudou as indústrias eletroeletrônicas, marcando uma nova era. A economia da República da Coreia vem contribuindo com o crescimento da economia mundial, e também para o benefício de toda a humanidade. Mantendo a linha de livre mercado, a Coreia do Sul está conquistando grandes parceiros comerciais e fazendo importantes investimentos. A Coreia do Sul ainda quer mais, pretende ampliar seu mercado, ativando sua economia no setor de exportações. Para atingir esta meta, o país está procurando usar tecnologia sofisticada e qualidade máxima em seus produtos. O governo coreano está também incrementando o desenvolvimento da ciência e tecnologia ultramoderna, com o objetivo de alcançar um lugar entre as sete nações mais avançadas do mundo, e tenta fazer isso em apenas uma década. A Feira Internacional em Seul, realizada em 1993, mostra todo o potencial do povo coreano, trocando informações importantes para o desenvolvimento de todas as nações. Os coreanos conhecem as dificuldades para se manter uma família, mas apesar disso, preferem o sistema de uma grande família. Para fazer frente à incessante demanda de habitações, o governo lançou um projeto para a construção de 2 milhões de novas moradias. O sistema de segurança social, que foi implementado nos anos 80, agora dá cobertura à maioria da população. Inclui também medicina oriental, como por exemplo, a acupuntura. A qualidade da mão de obra é de muita importância na Coreia do Sul. A nação continua dando importância ao treinamento e à educação dos jovens, Com o fim da Guerra Fria, o presidente da República da Coreia está apresentando a posição diplomática de seu país através de uma diplomacia unidirecional. Assim sendo, vai estreitando suas relações amistosas com os Estados Unidos. Mais recentemente, estabeleceu relações diplomáticas com a Rússia e os países do leste europeu. A Coreia do Sul está estendendo seus laços de amizade com muitas nações de todo o mundo, incluindo a Europa, América Central e América do Sul. Em setembro de 1991, as duas Coreias, do Sul e do Norte, foram admitidas pelas Nações Unidas, depois de 46 anos de divisão em seu território. A política exterior da Coreia vem avançando de todas as maneiras no sentido da unificação nacional de seus dois territórios. A linha de armistício ainda divide a península em Sul e Norte, no Paralelo 38, onde foi dividida em 1945 ao final da Segunda Guerra Mundial. Desde 1953, muitos contatos foram feitos com vistas à reunificação. Em dezembro de 1991, as duas Coreias adotaram pela primeira vez um acordo de reconciliação, não agressão, intercâmbio e cooperação. Foi o primeiro documento firmado por representantes de ambos os governos desde o armistício de 1953. O governo da República da Coreia do Sul, que foi empossado em 1988, vem avançando com importantes passos com vistas à democratização. O poder judiciário com a Corte Suprema garante ao cidadão coreano os seus direitos civis. A Assembleia Nacional da Coreia do Sul tem 299 membros, pertencentes a diferentes partidos políticos, com mandato de quatro anos. As Assembleias locais foram eleitas em duas eleições realizadas em março e junho de 1991, visando a descentralização de poder e a abertura de uma era de autonomia local. Em meio à industrialização, a agricultura coreana está alcançando também um estágio revolucionário. A demanda internacional para que a Coreia abra seu mercado agrícola, incluindo arroz, apela para novos projetos na estrutura agrícola da nação. A Coreia, que é cercada de mares por três lados de seu território, está fazendo novos trabalhos no setor pesqueiro, com vistas ao desenvolvimento deste importante segmento. Durante o tempo da colheita, no outono, o povo coreano mantém os rituais de ação de graças para louvar a natureza e aos seus antepassados. Com vestimentas tradicionais, eles visitam os mais influentes e mais velhos da família, seus superiores, e as tumbas de seus antepassados, como demonstração de respeito. Lazer, pintura e a cerimônia do chá estão entre as coisas que os coreanos fazem para enriquecer suas vidas durante o período de férias de outono. O dia do ano novo, segundo o calendário lunar, é outro dia festivo para o povo coreano. Muitos coreanos manifestam ritos ancestrais do estilo confuciano que incluem oferendas de comida neste dia. Outra comoração tradicional é a realizada pelos descendentes dos reis da dinastia Chosun, com propriedade cultural muito marcante. A música segue os padrões da época antiga, que era executada pela orquestra da corte. Madang-nuri significa obra teatral ao ar livre em coreano. É representado nas festas tradicionais. Um pouco parecido com o sumô, o sirum é uma luta tradicional da Coreia. O jogo de liu se pratica tirando quatro palitos. Os meninos queimam uma espécie de erva na primeira lua cheia do calendário lunar. para rezar por uma colheita frutífera. O turismo na Coreia do Sul está crescendo muito devido às atrações oferecidas. Aos estrangeiros, é dada a permissão de entrada sem vistos no passaporte na ilha Che-do-do, que é conhecida como o Havaí do Oriente. Aqui, a famosa montanha de Coreia-Sorá. A Coreia do Sul tem o ano de 1994 como meta para incrementar sua indústria turística e está adotando medidas para atrair visitantes do mundo todo e desenvolvendo programas de qualidade para este objetivo. Kiongyu, a antiga capital do reino de Chila, é um dos pontos turísticos mais importantes da Coreia e é patrimônio designado pela Unesco. Nas velhas capitais dos antigos reinos, desfiles reais são representados em dias festivos. O Museu Nacional é outro ponto marcante das relíquias culturais da Coreia. Estas relíquias mostram a origem de sua gente, seu estilo de vida e sua cultura. Esta imagem de Buda foi produzida nos idos do ano 600 da Era Cristã e é uma obra de arte famosa em todo o mundo. Aqui vemos também obras de importância e valor cultural para o povo coreano e são do reino de Kuryo. A medida que vai se conhecendo o Museu de Arte Contemporânea, deparamos com um vídeo intitulado Quanto Mais, Tanto Melhor, de autoria do artista coreano Ben Non-Joon. Este museu possui tanto estilo de pintura coreana como também outras tendências da arte coreana em geral. O artesanato tradicional da Coreia sempre esteve profundamente arraigado à vida diária da gente coreana e ainda isto permanece. A Coreia apoia a arte dos artesãos designando-os como tesouros humanos culturais. Os trabalhos bordados são cheios de colorido e altamente elaborados. Alguns tapetes ornamentais são feitos com fibras e cordas. Aqui vemos a recriação de vasos ornamentais do reinado de Kuryo com a mesma arte e espírito de seus antepassados. Os artesãos de hoje também usam as técnicas antigas para produzir trabalhos em ouro e prata. Há também artesãos que criam velhas figuras para obras teatrais, com máscaras coreanas e instrumentos musicais de todos os tipos. A música coreana tradicional se divide em clássica e folclórica. A música da corte é a corrente central do estilo clássico. Um balé tradicional da Coreia expressa com graça e elegância os movimentos dos dançarinos. A elegância também está nas danças tradicionais coreanas. Aqui observamos a fantasia da Coreia pelo compositor coreano Lee Kian. Os coreanos residentes fora da Coreia costumam se encontrar anualmente em Seul no mês de setembro para participarem da competição atlética dos coreanos. Os jovens da Coreia com muito vigor físico e mental são a esperança da nação para o futuro. Importantes congressos de jovens com muita confraternização foram celebrados na Coreia do Sul recentemente. Através do esporte e atividades de recriação os jovens coreanos desenvolvem suas metas para o futuro. A Coreia do Sul tem como um tesouro a liberdade, a justiça, a paz e a cortesia. Prevendo que o curso democrático está próximo também da Coreia do Norte o povo coreano aguarda um promissor século XXI juntamente com toda a população mundial. A Coreia do Simulator Ela me ennuyava muito, não? E eu olhava uma jovem que provavelmente tinha mal aos seus dedos, que jogava com seus dedos e seus dedos. E era absolutamente mais passionante que a música. Bem, eu não sou muito músico, mas eu olhava e me passionava. E, de repente, eu me disse que não era incrível. É uma mulher, enfim, é uma mulher. E é o carácter dessa mulher. Se fosse assim, lá tem uns grelões. Tem uns velhos de jardim. Eu pego os velhos e faço assim. Um dia, em um concerto, me chamaram a atenção os sapatos de uma pessoa. Me chamaram mais atenção que a música. Talvez por eu não ser muito musical. Inesperadamente, os sapatos me pareceram uma forma. Como um corpo, uma mulher. Quando cheguei em casa, peguei um par de sapatos velhos de minha esposa. Coloquei um colado ao outro e o resultado foi o corpo de uma mulher. Em uma versão simples, clássica, grega. Tirei meus sapatos e consegui o corpo de um homem. A associação de sapatos e corpos de homens pôr a me preocupar durante algum tempo. O episódio dos sapatos caracteriza o permanente sentido de observação de Brasse. Sua constante combinação de representação criativa com realidade. Ele persegue um tema com obstinação, procurando representá-lo com perfeição. O escultor é conhecido no mundo inteiro pelo trabalho com os sapatos, que em parte contribuiu para criar uma imagem algo deformada da obra de Brasse. A evolução artística de Brasse é caracterizada por uma constância e uma lógica que hoje em dia tem deixado de ser evidente. Um contrato com uma galeria francesa permite que Brasse hoje tenha tranquilidade para continuar seu trabalho. Nesta galeria encontramos obras que caracterizam as diversas fases da carreira de Brasse. O tema fundamental deste artista é o da escultura tradicional, a figura humana. como forma, como ser e como símbolo. Como no caso dos sapatos, há representações em pedras talhadas previamente. A abstração permite o jogo livre dos ritmos. Mas a abstração também procura a expressão do corpo humano. Apesar da sociedade, os seres humanos continuam ilhados. São prisioneiros do espaço que os rodeia. Nas últimas obras, as formas humanas têm aparecido de maneira mais reduzidas. A forma se assemelha a um envoltório. Para Brasse, a matéria e o método de trabalho não constituem um fim em si. Ele considera ambos um meio de expressão artística. Na atualidade, lhe fascinam as formas e as composições de elementos de ferro. Forjar, recortar, soldar requerem mais reflexão e preparo do que moldar uma massa maleável. Forjar, recortar, soldar requerem maior reflexão e preparação que o modelado de uma massa maleável. Certo. 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 A esposa de Brasse trabalha num ateliê de cerâmica ao lado. O barro amorfo é convertido num objeto de formas regulares nas mãos do ceramista. Esta arte constitui o complemento ou o contraponto às duras formas do metal. O mesmo Brasse construiu o forno e se encarrega de mantê-lo funcionando. É uma carga de mantê-lo em marcha. Mas ao mesmo tempo, está plena de possibilidades. Um, dois, três, quatro. Numerosas obras monumentais integradas à arquitetura, que são da primeira fase da carreira do artista, têm proporcionado a Bresset meios econômicos para a criação de peças que não correm o risco de serem traídas por adornos publicitários. Depois de aprender muito com o pai e de cursar belas artes, Bresset aprendeu a ficar cometido. As últimas obras refletem a inteligência e o espírito analítico do artista. As últimas obras refletem a inteligência e o espírito analítico do artista. A estátua tem como base um esqueleto, um suporte que marca as formas e o que a envolve. Vendo de perto, observa-se na estruturação da forma exterior a presença da armação interior. Pode ser que a colaboração anterior e regular a arquitetos tenha repercutido nesta evolução. Toda uma série de fatos permitiram a Bresset que ele se familiarizasse com a relação entre elementos estáticos, contornos coletivos e estruturas rítmicas. Também parece peculiar a evolução das obras em que se aplicou formas livres, isentas de funcionalismo. Essas formas recordam a simplicidade íntegra e algo fria das obras egípcias antigas. E talvez também a envoltura de uma múmia. A parte exterior se compõe de numerosas fileiras de placas metálicas ajustadas e previamente encurvadas. Parece ser um método pouco adequado para reproduzir as delicadas curvas da superfície. Mas Bresset impõe a si mesmo estas exigências. A construção da estátua é planificada, calculada. Os elementos têm de ser elaborados, adaptados e fixados. A construção da estática, os elementos têm de ser elaborados, adaptados e fixados. Encore o telefone. Sete c... Bom, agora, pressa. Oi? Ah, Nick, você está bem. Você está em entrevista, meu filho. Você quer... Não, mas vem, mas vem, você quer passar, porque... é tão difícil, tu vois. Bom, d'accord, porque ele quer explicar porquê... Você quer um homem que tem todo problema de tradução e saber porquê, em fato. Você conhece o problema, é muito difícil de nos contar. Bom, você passa, então. Bom, eu tenho fotos da pequena, eu te mostraria. Então, aparentemente, eles vão... Enfim, eu te falaria... Não pelo telefone, porque é mais difícil. Ok. Tchau, Nick, até a hora. Bom, bem... Nós estávamos sempre. Veja, eu tenho vontade de explicar para um amigo que me telefonou. Então... O número de obras de pressé é relativamente pequeno. O artista extremamente autocrítico não se deixa levar por uma produção carente de considerações. Não deixa de se corrigir o tempo todo e destrói elementos defeituosos, voltando a pensá-los desde o princípio em prol do trabalho de expressão que o próprio artista fixou para si. O sol e os planetas foram criados há bilhões de anos no vórtice de uma enorme nuvem de gás e de poeira cósmica. O calor do sol e a pressão do vento solar banharam os planetas mais próximos, como a Terra. As regiões distantes e frias conservaram as gigantescas bolas de gás, como Júpiter e Saturno. Os cometas, como fósseis congelados, guardam segredos sobre a composição química do nascimento do sistema solar. Até agora, a vida só foi encontrada na Terra, mas há evidência de que sua origem pode ser encontrada nas profundezas do universo. A NASA, a agência espacial americana, está preparando duas missões para as regiões exteriores do sistema solar. Uma chama-se CRAF, ou voo de passagem pelos asteroides para encontro com cometas. A outra chama-se Cassini. CRAF e Cassini são as primeiras missões de uma nova série de espaçonaves criadas para explorar o sistema solar. Diz o Dr. Tobias Owens. Os planetas interiores são pequenos, têm sido pesadamente bombardeados e trabalhados por dentro. Sua história original mudou muito com o tempo, mas nos planetas externos do sistema solar, as baixas temperaturas preservaram a química primitiva da época da formação do sistema solar. Os cometas se formaram a bilhões de quilômetros do Sol e são compostos dos mesmos produtos químicos do gás e poeira que formaram o Sol e o seu sistema. Em 1986, veículos espaciais pesquisaram o cometa Halley, um corpo celeste de poeira e gelo contendo compostos pré-orgânicos. Em 1995, o CRAF será lançado para um cometa chamado COP. Durante seu voo, o veículo investigará primeiro um asteroide. Em agosto do ano 2000, CRAF atingirá seu destino. Ao viajar ao lado do cometa, CRAF dispara um foguete penetrador equipado com instrumentos científicos. Este laboratório vai testar os produtos químicos que podem ser relíquias de bilhões de anos atrás. Os cometas devem ter se chocado com a Terra com considerável frequência logo depois que o planeta se formou. Assim, traziam esta rica mistura de material orgânico disponível para dar começo à vida, às reações químicas da vida, um começo de crescente complexidade e, finalmente, da própria vida. Quais são esses componentes? Quais são os elos que estão faltando no passado da Terra? Enquanto CRAF estuda o cometa COP, a pesquisa de Cassini vai levá-lo ao planeta Saturno. Cassini é uma missão internacional que combina uma espaçonave orbitante construída pelo laboratório de jato propulsão da NASA e uma sonda fornecida pela agência espacial europeia ESA. Cassini foi assim chamada em homenagem ao astrônomo do século 17, Jean-Dominique Cassini. A espaçonave vai orbitar Saturno por três anos, dando aos cientistas uma visão do planeta, seus anéis e seu sistema de luas. A lua mais interessante de Saturno é Titã, maior do que o planeta Mercúrio, e é a única lua do sistema solar com uma atmosfera de vulto. Cassini vai lançar sua sonda construída pelos europeus e vai descer em Titã. Medidas detalhadas serão feitas da densa atmosfera de metano e nitrogênio que pode conter os precursores químicos de um ambiente capaz de sustentar a vida. Como grandes lagos de metano líquido e outros gases, a sonda analisará os compostos que encontrar na superfície e os resultados serão enviados para a espaçonave orbitante. Titã tem uma atmosfera mais densa que a nossa, principalmente de nitrogênio, mas com muitos compostos ricos em carbono. O que é fascinante sobre esta atmosfera para nós é que ela nos permite fazer uma espécie de viagem pelo tempo cósmico. É como se voltássemos no tempo para ver como era a Terra logo depois de formada, pois com uma temperatura tão baixa, Titã preservou as condições originais. Assim, os tipos de reações químicas que ocorrem na atmosfera de Titã atualmente se parecem às coisas que aconteceram no princípio da Terra, que finalmente levaram à formação da vida aqui. KRAF e Cassini fazem parte de uma nova série de espaçonaves de exploração do Sistema Solar Externo. Estas espaçonaves têm baixo custo de lançamento e operação. Queremos conseguir resposta para as duas grandes perguntas que a humanidade faz. Uma delas é de onde veio o nosso Sistema Solar. E a segunda é de onde viemos e como começou a vida na Terra. O tempo apagou muitos remanescentes do passado na Terra. Ao explorarem os cometas, asteroides, planetas e suas luas, os cientistas olham para trás no tempo, como se abrissem um grande cofre astronômico numa pesquisa que poderá levar à descoberta do início da vida na Terra. Yolanda Liguair, antes. Yolanda Liguair, depois. Não é resultado de pílulas de dieta. A fenomenal perda de peso de Yolanda de 165 quilos para 55 quilos é o resultado de uma cirurgia. Era a última esperança de Yolanda. Não ia a lugar nenhum. Mudei de cidade porque não queria que as pessoas me vissem. Foi traumatizante, porque sempre fui bem magra antes e a minha aparência era muito importante. O processo a que Yolanda se submeteu chama-se separação gástrica de ligadura vertical. O cirurgião cria uma pequena bolsa, grampeando a parte superior do estômago. Depois, uma ligadura feita de um plástico especial é atada ao redor da pequena abertura entre a bolsa e o resto do estômago. Diferente de outros tipos de cirurgia gástrica, este processo permite que o alimento seja digerido normalmente, mas a bolsa limita e diminui a quantidade. E a ligadura reduz a chance do paciente esticar a bolsa e engordar de novo. O processo tem tido muito sucesso na redução de peso, quando comparado aos anteriores. O índice de complicações com este método é menor do que os processos anteriores. O Dr. Stephen Fkoschow informa que eles pegam os pacientes que fracassaram totalmente na redução de peso e cerca de nove em cada dez pacientes que fazem esta operação podem perder um peso considerável numa base permanente. Os pacientes precisam tomar cuidado com o que e quanto comem pelo resto de suas vidas. A maioria se ajusta bem às limitações porque eles ficam tão contentes com os resultados. Muitos pacientes acham que os problemas que tinham antes da operação, como diabetes, hipertensão e até dor nas juntas, ficam reduzidos ou desaparecem com a perda de peso. Segundo a Yolanda, só melhorar a autoestima já vale a operação. Eu tenho muito mais confiança. Meus talentos apareceram muito mais porque não estou preocupada com a minha aparência. Portanto, eu me concentro nos meus talentos e eles se tornaram definitivamente uma parte importante de minha vida. Todos os alunos da classe de Johnny Bindas em Boston, Massachusetts, têm defeito de audição. Como não ouvem bem, eles não sabem como soam as palavras. Por isso, sua fala não é clara. Quer tentar mais uma vez? Os terapeutas da fala sempre tiveram que ensinar algo que não podia ter visto nem ouvido. Muito bem, vamos ver o que você fez. Agora, com a ajuda de um computador, tudo está mudando. O visor da fala da IBM combina a terapia da fala com a tecnologia do computador para os alunos verem o que estão dizendo. O novo sistema capta a voz da criança e analisa sua voz imediatamente na tela. A resposta rápida do visor da fala torna visíveis e fáceis de entender o tom, o volume e o tempo. Não é chato, é divertido. Eles gostam e querem trabalhar comigo para melhorar sua fala. Veja se consegue fazer a mesma coisa. Esta rotina serviu igualmente para estes estudantes que têm problema de audição. Os programadores da IBM passaram três anos criando o programa que funciona num computador pessoal. E não é uma professora dizendo a eles, sua voz não é boa. Eles podem vê-la no computador. Apenas não conseguiram. E insistem e praticam, e praticam até conseguirem. Faz uma diferença extraordinária. Eles realmente ficam motivados. Pat de Natale informa que as crianças aprendem visualmente e gostam de trabalhar com uma peça de equipamento que não as critica. Quem coraja sem dizer, você está errado? Diz apenas, tente de novo. Dê um jeito diferente. Alô, meu nome é Charles Darwin. Você vai ter um grande prazer nesta exposição. Num salão de exposições, Charles Darwin recebe os visitantes e explica sua viagem através da evolução das espécies. Em outro salão, os desenhos ricamente detalhados de James Audubon fazem a parte visual de um tour pelo mundo dos pássaros. Você pode ver o mundo bem de perto ou de uma grande distância. O novo complexo sobre o mundo vivo no Jardim Zoológico de St. Louis, Missouri, mistura filmes, vídeos e hologramas com animais vivos. Mistura ciências naturais com alta tecnologia. O mundo vivo é também um novo tipo de centro de educação científica. Suas classes procuram estimular os alunos a estudar ciência de formas inovadoras. Uma delas é através de computadores capazes de mostrar todas as informações sobre as principais exposições. Outra é a capacidade de ter animais vivos na sala de aulas. No zoológico infantil, ao lado, o professor George Johnson dirige e cria muitas exposições inusitadas. O empenho do zoológico de St. Louis pela educação científica oferece uma nova direção que será seguida pelos demais zoológicos de todo o mundo. Há um ditado que é sempre repetido e diz que nós não herdamos o mundo de nossos pais. Nós apenas o tomamos emprestado de nossos filhos. Portanto, o que precisamos fazer é educar o mundo sobre o que está acontecendo na esperança de poder salvá-lo. O que fazemos aqui é dar o primeiro passo neste compromisso mais amplo que todos os zools assumirão. Uma lição inesquecível da exposição do Mundo Vivo é a mostra do quanto este mundo está perdendo. Ao comunicar esta mensagem a milhões de visitantes, o zoo de St. Louis ajuda a mudar a nossa atuação com respeito ao mundo em que vivemos. Esta é a Antártica, um dos lugares mais desolados e inóspitos do mundo. Mas quando se trata de meteoritos, pedras vindas de outros pontos do nosso sistema solar, a Antártica é o lugar ideal. Desde que os cientistas descobriram os meteoritos da Antártica há 20 anos, grupos de pesquisa, inclusive do Instituto Smithsonian, têm enfrentado os elementos naturais para recolher centenas de meteoritos. É um programa de grande alcance científico, segundo o diretor do Instituto, Dr. Roy Clark. Os meteoritos contêm um registro do começo do sistema planetário. Eles se formaram ao mesmo tempo em que o sistema planetário há 4,5 bilhões de anos atrás. Nossa noção sobre a antiguidade do sistema planetário vem dos registros encontrados nos meteoritos. A ideia era de que todos os meteoritos vinham do cinturão de asteroides ou dos cometas. Hoje, o programa da Antártica mostra que temos meteoritos caindo na Terra, que são pedaços da Lua e que, provavelmente, pedaços de Marte também. O clima e as geleiras da Antártica são ideais para preservar os meteoritos. Twyla Thomas, gerente da coleção de meteoritos do Smithsonian, participou de uma recente expedição à Antártica. Acampamos durante dois meses em condições extremas, mas foi bom. A Antártica é linda. A melhor parte foi que achamos os meteoritos, pois são poucos os lugares no mundo onde se pode encontrá-los. Depois de trabalhar tantos anos aqui, poder ver um meteorito que nunca foi visto antes, ali no gelo, foi emocionante e agradável para mim. Os meteoritos da Antártica são enviados para o Instituto Smithsonian, onde são mantidos em gabinetes cheios de nitrogênio para evitar a contaminação da umidade do ar. Os resultados ficam à disposição dos cientistas de todo o mundo. Ninguém sabe que novos mistérios estão contidos nos meteoritos. Estamos agora envolvidos no estudo da corrosão dos meteoritos da Antártica. Isso poderá ter implicações interessantes relacionadas com a corrosão das pontes de metal, dos carros e coisas assim. Os meteoritos da Antártica poderão ajudar a resolver os mistérios sobre as outras partes do nosso universo. Está sendo criada uma nova droga contra o câncer. Chama-se purpurina e se parece a uma substância das plantas chamada clorofila, que reage à luz solar. A purpurina também reage à luz e o tratamento feito com ela se chama terapia fotodinâmica. Esta terapia usa a luz e a droga injetada no corpo. As duas trabalham juntas no ataque ao tecido canceroso. Alan Morgan, químico da Universidade de Toledo, Ohio, está testando a purpurina nos tumores de ratos de laboratório. Os resultados têm sido animadores. 30 dias após o tratamento, examinamos os ratos para ver se tinham novos tumores e em 80% dos casos eles estavam isentos de tumores. Depois do tratamento, os pacientes precisam evitar a luz solar por um mês, pois um pouco da droga é absorvida pela pele. Naturalmente, como a droga reage com a luz, se a pele ficar sujeita à luz, ocorre uma reação e a pele é destruída. Em realidade, ocorre uma queimadura de sol, como na praia. Os efeitos colaterais da purpurina ficam bem reduzidos em comparação com as drogas anteriores. Um vigésimo de purpurina faz o mesmo efeito e causa menos reação na pele do que uma dose integral das outras drogas. Dois anos depois que a droga for aprovada pelo governo americano, a purpurina... ...está no mercado para uso nos seres humanos. Na sociedade moderna, muita gente procura assumir a responsabilidade pelo seu bem-estar físico. Com o aumento de interesse pela manutenção da saúde, muitos laboratórios criaram kits de saúde. que servem para testar tudo, desde açúcar no sangue até a gravidez. O exame em casa permite que as pessoas se cuidem. Surgiu uma filosofia nos últimos anos de tornar o indivíduo mais responsável pelos cuidados de sua saúde. Uma das maneiras de fazer isso é dar a ele informações adequadas para tirar sua pressão arterial... ...o nível de açúcar no sangue, etc., para ele ser mais responsável pela condição de sua saúde. A tecnologia do teste é muito boa. É a mesma que usamos no laboratório para fazer os mesmos exames. Os problemas surgem às vezes quando as pessoas não seguem as instruções ou o próprio teste é impreciso. O exemplo que eu uso com o teste de gravidez é que uma mulher fica muito ansiosa para saber... ...estou grávida? E vai, compra o kit, leva para casa, lê as instruções... ...que dizem que ela deve recolher a amostra da urina logo cedo e usá-la, porque é mais concentrada. Mas ela quer saber agora, é tarde. Ela recolhe a urina, faz o teste e o resultado é negativo. Em realidade, ela pode estar grávida. O exame médico em casa é confiável se o kit for usado corretamente. Nos Estados Unidos, os kits vêm com o número de telefone do fabricante... ...para as clientes chamarem se precisarem de ajuda e mais informações. Broadway, cidade de Nova Iorque, estado de Nova Iorque. Mas esta não é a Broadway de verdade. É um modelo em escala no Laboratório de Simulação de Ambiente... ...na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Peter Busselman, professor de Planejamento Urbano e Regional... ...cria modelos como este para dar aos planejadores das cidades... ...um meio de verem o futuro, usando tecnologia que inclui equipamentos avançados de filmagem. A alma do equipamento deste laboratório é a lente Snorkel. A câmera e a lente Snorkel passam lentamente por este modelo em escala... ...e registram tudo o que um motorista veria. Este é o aspecto atual da Broadway. Mas como vai ser se os prédios de hoje forem substituídos por estruturas como estas... ...permitidas pelos regulamentos atuais de construção? As imagens que criamos neste laboratório... ...dão uma visão do futuro numa determinada área da cidade. Mas é bom construir primeiro com cartão, antes de usar o concreto ou tijolo. Permite que as pessoas visualizem as alterações. Nos Estados Unidos, um dos tópicos mais importantes no planejamento urbano... ...é o acesso à luz solar. Uma preocupação ambiental que surgiu primeiro em São Francisco da Califórnia. Queriam construir um conjunto de apartamentos aqui atrás destas árvores. Mais alto do que os prédios existentes e que criaria muita sombra para este playground... ...muito usado pelas crianças quando não estão em aulas. E pelos velhos, que passam aqui várias horas da manhã e da tarde. Isto pode não parecer muito importante, a luz do sol num playground... ...mas já causou uma série de iniciativas ambientais que limitaram a construção de arranha-céus em São Francisco. Um novo plano municipal era necessário. Então a comissão de planejamento voltou-se para o laboratório de Bosselmann... ...para dar aos planejadores, políticos e ao público uma chance de verem o aspecto da cidade no futuro. O professor e sua equipe usaram este modelo em escala de São Francisco para examinar o centro da cidade. Nos últimos 20 anos, este modelo foi usado para mostrar como a cidade vem crescendo. Foi usado também para mostrar como vários planos teriam mudado o aspecto de São Francisco. Estas imagens mostram como São Francisco ficaria com um, dois ou três milhões de metros quadrados adicionais. Assim, as pessoas podem ter uma boa ideia do efeito dos controles necessários. Este aspecto que a Rua do Mercado teria segundo os planos anteriores. Grandes arranha-céus seriam transformados o centro de São Francisco num vale escuro e cheio de vento no distrito financeiro da cidade. Isto era exatamente o que a cidade de São Francisco não queria. Aqui temos outra concepção do futuro para a Rua do Mercado, segundo os controles revisados. O desenvolvimento não é prejudicado, mas o topo dos edifícios é recuado da rua, à medida que estes ficam mais altos, deixando espaço para o céu e para o sol. Fez uma grande diferença e permitiu que as pessoas envolvidas no planejamento entendessem na hora que tipo de impacto ambiental estava sendo discutido e por que o plano era sensato. Os propostos controles foram adotados. O novo plano para o centro da cidade de São Francisco requer projetos de desenho recuado para os novos edifícios. Agora Nova York está considerando medidas semelhantes. Duas preocupações orientam o trabalho do laboratório. Um, naturalmente, a comunicação clara sobre o futuro das nossas cidades e do meio ambiente para as pessoas compreenderem. Eu, pessoalmente, gosto das cidades, gosto de passear nelas, gosto dos logradouros públicos e gosto de explicar que talvez a cidade não seja tão boa para viver se alguns prédios forem construídos e se certos planos errados forem aprovados. Esta é a minha motivação para trabalhar aqui. Amanda, como ela não está fazendo... ...deia Cabo Frio, São Fidelis, Guadalupe e no Rio aqui Belfort, Rocha e Campo Grande. Muito bem-vindo a todos. Senhoras e senhores, alguém aqui assistiu o Lardo Ocilar da semana passada? Amém. 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 Amém.